Vamos trabalhar ou vamos ficar na boa? Então vamos lá. Senhoras e senhores, aqui está ele. Paulistano, 19 anos, camisa 7 do São Paulo e é meio campo do ataque tricolor e da seleção brasileira. Aqui está ele, Lucas! Cafona com a marca da camiseta aparecendo. No Twitter é Lucas... Não, não é esse não, é outro. Não é outro, é outro. Quem falou agora? Qual é o seu Twitter? Lucas na Rede Underline. Ó, Lucas na Rede Underline. Gostei desse nome. Lucas na Rede Underline. Ô Lucas, o São Paulo foi o seu primeiro clube ou você jogou antes em algum time? Não, já passei por vários clubes. Joguei num time de São Caetano, joguei no Juventus e no Corinthians, depois cheguei no São Paulo. Mas a tua formação foi no São Paulo ou não, Lucas? Você começou no São Paulo? Não, cheguei no São Paulo em 2006. Mas você começou a jogar em que time? No Corinthians também, Juventus. Comecei muito cedo, né, Bola? Eu comecei com seis anos de idade. Porra! Caraca! Mas no São Paulo cheguei com 13 para 14 anos. Juventus ou o moleque ali, travesso? Isso, na moca, na moca. Mas com seis anos já dá para... Já começa... É que o pai também incentiva, né? É, o pai incentivava bastante. Eu sempre gostei, né? Eu sempre jogava bola, dia e noite, correndo atrás de bola. Então era meu sonho mesmo. E a escola terminou? Você sabe que... Terminei, completo, ensino médio. Todo moleque sonha em ser jogador de futebol. É o sonho de todo moleque é ser jogador de futebol. E poucos conseguem atingir esse... É, tem a categoria para chegar no nível, né? Não, é muito difícil. Para caramba. É muito difícil. Para caramba. Qual é a maior dificuldade que tem, assim, para um cara virar profissional? Está jogando no São Paulo, no Corinthians? Olha, muita coisa envolve, né, Emílio? Acho que... São milhões de garotos, como você falou. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol, né? Então muitos ficam pelo caminho, muitos desistem. E eu conheço mesmo vários atletas que tinham muito talento e ficaram pelo caminho. Mas... Mas isso é o que? Falta de um bom empresário? Também, também. O cara é bom de bola. Mas às vezes é sorte também. Também tem disso. Acho que hoje o futebol tem muito disso de empresário. O empresário é bom, que coloca. E... Coloca jogador ali. E sorte também, acho que tem... Então, eu, por exemplo, eu me considero muito ruim no que eu faço. Eu não me considero bom. Está brincando. Tem sorte. Eu não sou bom. Eu acho que eu tive... Por isso eu rezo. Se você é ruim, eu rezo. Vou me matar agora, então. Não, eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu me considero... Dá licença de eu me considerar ruim. Ele está de mau humor. Ele avisou no começo. Deixa ele se achar. Não é. Eu acho. Eu acho que tem muito cara que eu pago pau. Você vê? Eu falo, pô, esses caras... Eu não vou ficar falando aqui quem. Ficar dando meus bois. Então, eu agradeço. Porque eu gosto muito. Eu gosto muito. E também é um negócio que é muito seletivo, né? Você precisa ter o rabo. Eu acho que o meu rabo é muito... É gigante. É gigante. Eu falo o quê? Quem foi que me deu? Deus. Jeová. Eu rezo muito pra Deus. Sim, sim. Eu falo, obrigado, Deus, que eu tô lá. Com jogador de futebol, é assim também ou não? Acho que sim. Acho que também tem muito da cabeça também, né? Acho que vários jogadores que não têm tanto talento, mas têm perseverança, têm vontade, têm o apoio da família, acabam chegando, né? É, porque tem uns que você vê que são meio ruim de bola, né? Não sei o cara. Na minha época era o Galeano do Palmeiras. O Galeano é muito. Então, mas o Galeano é como eu. O Galeano era bom. Mas é o que ele falou. O cara esforçado. Raçudo. O Galeano é bom. O Galeano é como eu, entendeu? Você me considera um Galeano. Eu sou um Galeano. Você é um Galeano do rádio? Eu sou um Galeano do rádio. O cara se esforça. Então o Galeano tinha que... Eu quero ser um magrão do Palmeiras. Ele não era um craque, mas ele era um cara que corria o jogo inteiro. É verdade. E tem aqueles que têm muito talento, mas não têm a cabeça tão boa, né? Não têm a força de vontade, não têm a perseverança e acabam ficando pelo caminho. Você pode ver, todas essas profissões, assim, Fórmula 1, jogador de futebol, os caras têm uma mandinga, têm que sempre fazer um pedido, né? É um pedido meio sobrenatural para que você tenha uma bênção. Algo místico. É, algo místico. Uma fé. É. Eu rezo. Família e fé são os segredos do sucesso. Se você tiver esses dois, você vai. Você não tem nenhum dos dois, né? Não, mas eu tenho fé sim, querido. Você não sabe quantas gavinhas eu mato. Tem. Agora, por que você trocou o Corinthians pelo São Paulo? É, aí é grana. Foi dispensado, né? Não, é porque, acho que pela estrutura, né? E também o Corinthians ficava muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus, dois metrôs todos os dias. Onde você morava? Só passar. Na zona sul e Corinthians é na zona leste, né? Porque o Corinthians é longe, bacana. É longe. E o São Paulo me convidou para conhecer a estrutura lá em Cotia, né? E eu ia ficar alojado lá, morando lá. E no Corinthians não tinha essa opção de ficar morando. E eu fui conhecer lá e a estrutura é de primeiro mundo, então... Mas você ficava longe da sua mamãe com seis anos? São Paulo, né? Treze anos eu fiquei longe da minha família. Morei quatro anos lá em Cotia. E depois que eu subi para o profissional, aí eu setei aqui na Barra Funda, né? Do profissional. Aí eu pude comprar um apartamento para minha mãe e voltei a morar com ela. Então foi pela estrutura mesmo, né, Milho? Acho que pela minha formação, acho que foi por essa opção que eu fui para o São Paulo. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Eu me identifiquei porque eu acabei fazendo... Eu me identifiquei? Você é de família brincando, né? Eu jogo muito futebol. Pode perguntar para quem você esqueceu. Eu jogava na Hebraica. Porque depois eu fui para o Colégio Isaac Leão Pérez e a gente é campeão do Maccabi. Mas tudo bem. O Maccabi é difícil, velho. Enfim, e no final das contas eu já fiz teste no São Paulo. Verdade, juro por Deus. De gandula, de gandula. Não, ele é bom. Eu jogava futebol, acabei engordando e fui para o rádio. Maccabiedas. O quadril não deixou, né? Foi para Maccabiedas. Aí que eu... Foi de... Foi de dois mil... Maccabiedas é, meu... Noventa e nove. Noventa e nove. A gente acabou trazendo o título, o game da Argentina. Mas enfim, eu, para participar do... Do teste, eu sei que quando você não joga muito bem futebol de campo, você vai para o Fraldinha, que foi o meu caso. Eu treinei futebol do salão no São Paulo Futebol Clube também. Só que a maior dificuldade não é o teste, é continuar. Porque o treino é muito exaustivo. Quantas vezes você treina por dia? Quantas horas? Porque o difícil não é entrar, Zurita. O difícil é permanecer. É verdade, porque é muito cansativo. Quantas vezes você treina? Como é que é o treinamento no São Paulo? Olha, no São Paulo a gente treina todos os dias, né? Geralmente na parte da manhã. E umas duas horas, duas horas e meia por dia. E como é que o Neymar consegue cantar, tomar cachaça e voltar no dia seguinte? Eu não tomo. Ele não bebe não, pô. Não, não toma não. Ele só curte, só dança só. Falaram que ele está tomando 30 energéticos, por balada. Porra, você está brincando. Mas se o energético não tem. Se o Davi Arré que ele vai... Não, mas ele é jovem, pô, como eu, então aguenta bastante. Quero ver com 30, né? A idade do imperador. Aí já não dá mais. Era em cima disso que estava vindo a minha pergunta tão elementar. Meu Miguel, fala dela. Como é que faz um cara tão jovem como você, boa pinta, está com a cofrinha garantida, tranquilidade? A mulherada, como é que você consegue conciliar concentração e furumfar? Concentração e furumfar. Dá que ele pega por fora. Como é que faz, Lucas? A gente arruma tempo para tudo, né? Lógico, né? Acho que o cara vai lá. Já colocou uma gatinha na concentração assim, porra, compaio, deixa aqui, tranquilidade, vamos embora. Não, não dá não, pô. O Leão é bravo lá, no São Paulo é complicado. O Clodovil é. O Clodovil é. Fala do clodo. O Clodovil, irmão. O Clodovil é. Mas que dá vontade, dá. O Clodovil é linha dura. Mas o Lucas não é fraco, no currículo dele tem Fernanda Paes Leme. Só para mim. É água feia. É lógico. Só para Fernandinha Paes Leme. Quem dera, pô. Você pegou a feia. Fernanda Paes Leme. Não, quem dera, pô. Passou o rodo. Ô, Lucas, então quer dizer, o segredo, eu acho que o segredo é dar uma miguelada. Não é? O cara dá uma miguelada. Porque na vida, não basta você ser, você precisa parecer ser. Tem que se fingir de santo e dar um sapeco muito na encolha. É, cada um tem seu estilo, né? Tem uns que gostam de aparecer mais, mostrar mais. Eu sou mais discreto, né? Faço essas coisas mais escondidas que é melhor. E gravidez, assim, já aconteceu na sua vida, igual a do Neymar? Não, ainda não. Toma muito cuidado com isso aí. Você pega no posto a camisinha, né? Não, tem que ser para andar prevenido, né, pô? Eu não quero surpresa agora. Quero ser pai, mas bem para frente. Mas elas furam. Só anda de capota. Olha, eu sei o que é isso. Descalço não dá, né? Eu sei o que é isso. O que é mesmo? Mas você não sente meio usado, sei lá, tipo, se você fosse, sei lá, você morava na Zona Sul de São Paulo, meio pobrezinho, tá tipo um menino que estudou comigo, normal. Mas bonitinho. Quem dá moral? Daí, agora, você é lindo. Você tem noção que as pessoas não gostam de você pelo que você é, mas pelo que você tem? Você é invejosa, né, Amanda? É complicado, mas se eu for pensar dessa maneira também, eu não vou ficar com ninguém, eu não vou arranjar ninguém. Então eu vou ter que curtir minha vida também. Você usa as mulheres também, como elas te usam? Não, eu não uso ninguém. Eu não gosto de brincar com sentimentos de ninguém, não. É isso aí, você sabe, não é um cara sério. Ele é inteligente, rapaz. Eu não gosto de brincar com a Luka, ninguém. Depina esse Kiwi, querida, depina esse Kiwi. Isso, moleque. Emílio, tem uma pergunta, outra pergunta agora, uma pergunta... Você sabe que o Lucas falou a maior verdade do mundo agora. A verdade é uma só... Não brinque com os sentimentos dos outros. Sabe tudo um pouco mais. Boa, Lucas. Verdade, Emílio. É um jogo perigoso. Uma dúvida, uma coisa que está rolando no futebol, Emílio, que eu sou um cara que eu acompanho e tal, estou sempre ali olhando tudo, dando uma olhada e tal. Lucas, provavelmente até a Copa você não deverá sair do Brasil. O Neymar também não. Enfim, até a Copa do Mundo os jogadores vão... Anfã. 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 É, então o que acontece? Estão dizendo por aí, estão tentando armar jogos, jogos assim, amistosos lá fora e tal. Estão dizendo que o futebol brasileiro está defasado. Entendeu? Em relação à Europa. Como é que vai ficar essa coisa da seleção para a Copa do Mundo, certo? E se você tem alguma vontade de ir para fora para pegar um amadurecimento para jogar a Copa do Mundo? Se você pensa nisso ou não? Olha, acho que todo jogador tem vontade de jogar num grande clube da Europa, né? Eu também tenho essa vontade, mas acho que eu sou muito jovem ainda, tenho 19 anos. Acho que não estaria pronto para viver uma vida lá fora, né? E acho que quanto mais jogadores de qualidade tivermos aqui no nosso país, melhor, né? O Neymar é um grande exemplo disso aí. Mas você faria o que ele fez, Lucas? De ter uma proposta dessa boa e não ir? Com certeza, acho que... Ele está feliz no Santos, teve uma proposta boa, um projeto bom, acho que é o que importa, né? O que interessa. Então, também eu penso dessa maneira. Acho que ele está feliz lá, eu estou feliz aqui no São Paulo e... E você vê esse futebol brasileiro hoje defasado em relação ao... Não, não, não vê dessa maneira. Acho que melhorou muito o futebol brasileiro. Grandes jogadores estão voltando para cá, acho que está melhorando a cada ano. E eu estava vendo na internet, se não me engano, o Campeonato Brasileiro está em quarto no ranking, né? Não, mas não foi isso. Porque o Brasil é 94, vamos dizer 94 em 2002. E agora vem o João Salveiro. É, também é. A base de 2002, por exemplo, eram os jogadores que estavam na Europa, que estão jogando com aqueles caras ali, entendeu? O que eu estou falando ou não? Que caras. Mas, mas é assim, é... Porque também os jogadores de lá também não jogam aqui, também, para saber da gente. Então, a gente tem que jogar no nosso país também e... Temos a nossa qualidade. Futebol brasileiro, não é à toa que é visto como o melhor do mundo, né? Então, a gente vai chegar preparado para a Copa e... E vamos enfrentar... Posso falar uma coisa? Não sei se você concorda comigo. Eu acho que aqui no Brasil, a torcida brasileira é muito cruel. Ela é muito exigente. Grata. Eu acho que tem duas coisas, duas coisas. O cara aqui, ele não pode se divertir. Não. Não pode ter vida social. Tem que ser meio soldado. E tem que ganhar 10 reais por mês o resto da vida. Tem que ser tudo soldado. Por exemplo, você pega, você vai... E a torcida brasileira paga a pau para esses times europeus. Real Madrid. Esses times não são de nada. O Santos ia dar um banho no Barcelona. Verdade. Mas por que perdeu? Por que jogou para trás? Por que ficou com medo? Por que arregou? Porque tem medo da Europa. Você fala, entra lá e joga com esses caras aí. E se estivesse perdendo lá de 4 a 0, se o técnico lá, o nosso amigo Muri, se fala, quebra! Quebra o Messi! Entra e dá. Quebra! Quebra o Messi! Quebra o filho da mãe! Alexa! Aí os caras ficam com medo. Aí deixaram os caras jogar o jogo, pô. Pagando o pau. O Brasil. Não é verdade? Eu concordo. Não é verdade? Acho que respeitaram demais a equipe do Barcelona. Acho que o Santos tem muita qualidade, se ele saísse para cima, seria mais... Joga o jogo! Você acha que tinha que jogar a coisa com a arulhos e ir para cima de bem? Tinha que arriscar, acho que não pode respeitar tanto também o adversário, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Lulu. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Por exemplo, você contou aqui para a gente a nossa... Você da Moca pegava ônibus, dois metros, tal. Na Iorapa também os jogadores vêm dessa origem humilde ou é a mesma coisa? Ah, eu vim lá, num país assim, lascado, aí virei jogador. Ou é só no Brasil isso aqui? Porque eu não sei de ninguém de Besso Nobre virar jogador de futebol. Na Iorapa, lá não sei como é que é, né? Mas aqui, geralmente, os jogadores ralam bastante, né? Tudo sofrido, né? É miutinho. Às vezes todo mundo acha que é a vida boa, tá de carrão, tá... Só vê as cachaças que você bebe e vê os tomos que você leva. Ninguém vê o tempo que você ralou para chegar onde você está, né? Mas é assim a vida, né? Entendi. Eu queria saber se o Cristiano Ronaldo veio da periferia, se for não. Só a gente aqui mesmo, né? Ah, não sei, meu. Entendi. Deve ter visto também. Entendi. Tem passaporte? Tem. Já tá carimbado? Claro, né? Ele vai jogar com a seleção fora e vai com a RG. Porra, jumento. Vai jogar Paraguai e RG. Argentina e RG. Uruguai e RG. E a seleção? E a seleção? E a seleção agora? É, a seleção ainda não tá montada, né? E a seleção? É, a seleção é uma seleção jovem também, né? Tá numa fase de reformulação aí. Mas tem grandes jogadores, aos poucos vai se encaixando, né? Tem que ter um pouquinho de paciência também. E tenho certeza que a gente vai chegar preparado não só para a Olimpíadas e para a Copa também. Eu, se eu sou jogador e o técnico me chamasse, eu não iria a essa seleção. Por quê? Eu não iria. Teve um que fez isso. O cara pode recusar? Lógico que pode. Eu não iria pela seguinte coisa. Se os caras da escola de samba, aqui de São Paulo, se os caras fizeram aquilo naquela apuração, imagina se o Brasil vai para a final da Copa do Mundo e perde. E perde. Os negos arrancam o estádio do chão. Os caras vão quebrar. Os caras vão com bazuca. Eles arrancam o estádio do chão. Eles vão arrancar o estádio do chão. Eles vão com a mão, eles arrancam o estádio do chão. Então vira. Eu, como sou um cara... Esperto. Tá brincando mesmo. Eu não... Você pensa na frente, tá certo. Aqui a campada é muito. Tem que pensar. Eu dava uma miguelada, quebrava.